Poucos sabem, mas em Minas Gerais há um velódromo para a prática do ciclismo de pista. Ele fica dentro do Parque Fernão Dias, na divisa entre a cidade e a cidade. A cidade de Betinho e Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Por problemas de administração entre o estado e os municípios, deixaram o parque abandonado, consequentemente o velódromo, que foi inaugurado em 1983. Mas há cerca de um ano, Ricardo Ortega tem ido remunerado. Ele vai regularmente ao parque para usar o velódromo para treinar e introduzir novos entusiastas da modalidade. A cidade de Betinho e Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Pacientemente, ele ensina com determinação quem está disposto a aprender a girar no velódromo. Aos poucos, nove ciclistas aparecem para aprender e treinar também. A esperança de Ricardo é que a comunidade aumente. E que a nova administração do parque, que está em formação, reconheça o esporte e faça reparos que a pista necessita para que a prática do esporte no local continue com segurança. Enquanto isso, Ricardo vai ao velódromo todos os fins de semana para o seu treino rotineiro. E aí 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 E aí